Fala, pessoal! A tarde dessa quinta-feira foi marcada por mais uma polêmica envolvendo Thiago Galhardo. Quem acompanha o canal e quem me acompanha nas redes sociais sabe que o plano inicial do Inter era reaproveitar Thiago Galhardo, ou seja, dar uma nova chance para o atacante. Ele que tem contrato com o Inter até o final deste ano. O plano inicial da diretoria era qual? O atleta voltaria de empréstimo do Celta, afinal, a equipe espanhola não gostou do rendimento dele por lá e não quis exercer o direito de compra. Ele teria suas férias, assim como teve, e depois ganharia chance no Internacional. Se representaria no dia 1º de julho e ganharia chances. Inclusive, esse foi um pedido do treinador Mano Menezes para a diretoria colorada, devido à ineficácia dos homens mais avançados de ataque do Inter. Aqui eu me refiro, Wesley Moraes, David e Alemão, sendo o Alemão o mais eficaz até o momento. Mas diante desse cenário, para o Inter não precisar, pelo menos no momento, desembolsar dinheiro em um novo centroavante, o plano de Mano Menezes e da diretoria era justamente reaproveitar, dar esta chance para Thiago Galhardo. Mas, como vocês também sabem, na véspera de sua representação, ele deu aquela polêmica entrevista na saída de um evento, dizendo que não queria ter voltado, que não queria voltar para o Inter, que torcia que viesse uma proposta de última hora e que a única coisa que incentivava ele, que estimulava ele a jogar no Brasil, a voltar, seriam os filhos dele, ou seja, ele não queria voltar para o Internacional, não tinha tesão mais de vestir a camisa colorada. Após isso, foi emprestado ao Fortaleza e está lá até o final do seu contrato com o Inter em dezembro e depois o Fortaleza deve comprar o jogador. Pois bem, também, ainda, para quem acompanha o canal há mais tempo, para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que no dia 1º de junho, ou seja, há um mês e meio atrás, eu trouxe a informação de que Galhardo não queria voltar para o Internacional devido a problemas com algumas das lideranças do elenco do Inter, discordâncias com algumas das lideranças do elenco do Internacional. E eu trouxe a informação para vocês aqui no canal, no meu Twitter, Instagram, nas redes sociais, antes mesmo daquela declaração do empresário que justamente confirmou isso. Na tarde desta quinta-feira, Tiago Galhardo concedeu entrevista coletiva e falou sobre esta situação. E ele, inclusive, disse que um dos jogadores do Internacional, o qual ele tem uma grande discordância, tem problemas de vestiário e que teria motivado que ele não voltasse, ele disse que esse jogador não tem caráter. Foi uma entrevista polêmica, uma entrevista pesada e que nós vamos acompanhar esse trecho agora. O motivo da minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade, eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com a chegada de novos atletas, na verdade. E eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, para que eu voltasse funcionários direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube para poder... não estou falando funcionários do staff que não influenciarem em nada, mas era um objetivo meu, não voltar para o clube. Eu acho que a minha história foi feita lá. Galhardo, obviamente, não cita o nome do atleta, eu também não posso trazer aqui para vocês, alguns colorados têm me marcado nas redes sociais dizendo para eu revelar nomes, para eu trazer nomes, mas vocês sabem como funcionam as coisas, tem toda uma área judicial por trás disso, então para evitar complicações eu não posso trazer nomes por aqui. Mas Galhardo confirma hoje a informação que eu trouxe há um mês e meio para vocês. O motivo de ele não retornar para o Inter é justamente problemas de vestiário com algumas lideranças do elenco colorado, alguns jogadores importantes do elenco do Internacional. O Galhardo também, nesta mesma entrevista hoje, justificou aquela declaração polêmica dele, que ele disse que não queria voltar. Ele disse que deu aquela declaração de propósito para se queimar com a torcida do Inter e forçar a sua saída. Ou seja, foi muito bem pensada aquela declaração polêmica, onde ele disse que não queria voltar para o Internacional justamente para ficar insustentável e a diretoria colorada liberar ele para seguir sua vida, para seguir sua carreira. Então ele deixa claro que, segundo ele, e a gente sabe que não é verdade, mas, segundo ele, a torcida colorada queria muito que ele voltasse e que, por isso, ele precisava se queimar com a torcida para a diretoria liberá-lo. E, sinceramente, gente, me surpreende esse tipo de declaração do Galhardo. Me surpreende esse tipo de entrevista burra do Galhardo. Convenhamos, é o tipo de entrevista de pouquíssima inteligência. E por que eu digo que me surpreende? Porque nos tempos do Internacional nós estávamos acostumados com o Galhardo com discursos coerentes, com grandes entrevistas, com entrevistas fortes, sim, mas coerentes. Muitas vezes o Galhardo foi elogiado por colegas de imprensa, por mim mesmo, por torcedores, por sua inteligência nas entrevistas, por sua inteligência ao falar. E agora ele dá um tiro no pé. Repito, para mim, Galhardo está sendo burro. A solução nunca será se queimar com a torcida de propósito. Até porque, futebol, as coisas giram muito rápido. Assim como ele acha que hoje não deve voltar para o Internacional, faz bem se queimar com a torcida, que não vai mais precisar voltar para o Inter, a gente nunca sabe o que é o futuro. A gente nunca sabe se daqui a pouquinho, lá para frente, ele não vai precisar do Internacional, não vai precisar de sua torcida. E devido a uma declaração burra para forçar uma saída, Galhardo acaba queimando esta relação que ele construiu com a torcida colorada. Uma relação polêmica por problemas extra-campo, que a gente sabe muito bem como foram, mas uma relação também de muitos gols, uma relação de bons desempenhos com a camisa colorada. Então, acredito que aqueles poucos que ainda queriam o retorno de Galhardo, hoje não querem mais, justamente por causa destas declarações e entrevistas burras e estúpidas de Thiago Galhardo nos últimos tempos. Te convido, comenta aqui embaixo, participa do canal. Eu sempre convido vocês para isso. Participa aqui embaixo, comenta para quem tu acha que foi essa indireta de Thiago Galhardo. Essa indireta, bem direta, apesar de não citar nomes. Comenta aqui embaixo. E qual a tua visão de Galhardo hoje? Qual o teu sentimento em relação ao Galhardo hoje? Comenta aqui embaixo, eu quero ler a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês pensam sobre o jogador. Afinal, o Galhardo disse que a torcida colorada queria em peso o seu retorno. Comenta aqui embaixo. E também já te convido, se tu não é inscrito no canal, gosta deste tipo de conteúdo e muitos outros que virão, clica aqui embaixo em inscrever-se e também já ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.